Conversa com o meu povo Conversa em preparação das eleições municipais Faltam poucos dias para que todos os eleitores sejam convocados a um exercício importante de cidadania Nem precisa dizer que todos nós somos chamados a participar efetivamente deste processo Quando nós nos preparamos para as eleições É bom estar atentos a alguns pontos E eu lhes trago um texto que foi feito pelos bispos do estado do Rio de Janeiro E eu recebi através de Dom Fernando Areias Rifam Que me impressionou positivamente E deste texto do artigo de Dom Fernando Eu trago alguns pontos que nos ajudam A preparar o exercício de cidadania nas eleições Estamos próximos das eleições que decidirão o nosso futuro no município Por favor, não pense que o seu voto não é importante Nem pense que há apenas um a mais Que não resolverá nada Que tanto faz votar neste ou naquele candidato O seu voto é decisivo Você é responsável pelo nosso futuro Vote consciente Como bom cidadão Boa cidadã Depende de você Que o seu município seja governado Por pessoas que desejem o bem de todos Não troque seu voto por favorecimentos pessoais Benefícios materiais Promessas ilusórias, etc Nossa proposta E eu faço minhas as palavras deste artigo que recebi Nossa proposta É que Você escolha candidatos Primeiro que tenham Tenham ficha limpa Que não sejam corruptos Nem multipliquem seus bens Pela corrupção Que sejam bons administradores Porque quem não cuida bem do seu patrimônio Não tem condições De representar o povo na prefeitura Ou na câmara municipal Que respeitem e promovam a família e a vida Valorizem a educação das crianças Adolescentes e jovens O ensino religioso nas escolas A liberdade religiosa O lazer sadio E o atendimento melhor à saúde Que sejam homens e mulheres que defendam sempre a vida E que sejam contra o aborto E a legalização das drogas Que promovam o cuidado da casa comum Respeitando o equilíbrio da natureza Florestas, rios Saneamento básico E construção de moradia em lugares sem risco Verifique Verifique se são pessoas em condições De apresentar projetos concretos Para a digna mobilidade humana Que se comprometam com estratégias Eficazes para a segurança e paz na sociedade E estimule um desenvolvimento Que gere oportunidades Em suma O futuro do nosso município Ou dos nossos municípios Está em suas mãos Reflita sobre cada uma das qualidades Aqui elencadas Para que você possa fazer uma boa escolha Analise os candidatos Seu passado Seus projetos Suas características Não seja corrupto Não venda o seu voto Não corrompa o candidato Perguntando o que ele vai dar Em troca do seu voto Pense no bem comum No bem da cidade Da população Mais do que no seu bem próprio Você se beneficiará De um bom governo E de uma boa legislatura Eu parti Destes pontos Que recebi De um artigo De um bispo Cabe-me agora Fazer algumas observações Que nos ajudem A preparar bem as eleições Quando eu assisto As propagandas eleitorais Vejo que existe Uma compreensão inadequada Das funções das pessoas Quem se candidata A prefeitura Dos nossos municípios Tem que apresentar Um projeto consistente De governo Eu sempre me preocupo Quando vejo Que os candidatos Ou candidatas Querem muito mais Acusar Os seus adversários Eventuais Do que apresentar Propostas positivas Peço a sua atenção Porque muitas Das propostas Apresentadas Não tem O sentido Do realismo Porque você Propõe demais Sabendo que Não conseguirá Realizar Tudo aquilo Que está proposto E você não Cria condições Para que As próximas A própria decisão Do que deve ser feito No município Venha a ser discutido Com a população De uma forma Adequada Peço a você Que esteja atento Para o fato De que De A a Z Os candidatos A vereadores Ou vereadoras Estão prometendo Coisas que não são De sua competência A principal função Do Poder Legislativo Municipal É a fiscalização Do exercício Do mandato Do Poder Executivo Não fique pensando Que um vereador Poderá Dar tantos Postos de saúde Ou tantas Escolas Ou tantas Ruas asfaltadas Para o bairro A, B ou C Em geral Eles perdem Muito tempo Durante o exercício Do seu poder Legislativo Trabalhando por coisas Que não são De sua própria Competência E aí acontece Um desencontro Entre os poderes E não se constrói A devida Harmonia Com a qual O poder Legislativo Deveria ser Um lugar De muita Reflexão De muito Diálogo Mas não Um balcão De favores Como infelizmente Acontece Na maioria Dos municípios Do nosso país Peço que você Esteja atento Aquilo que os candidatos A Câmara Municipal Dos nossos municípios Apresentam Como ficha pessoal Tenho que fazer Uma observação Que a meu ver É muito séria De repente Eu vejo Num veículo Uma propaganda De um candidato Chamado Padre Não sei das quantas Não vou fazer propaganda Para a pessoa Eu quero Asegurar-lhe Que Não existe Na arquidiocese De Belém Para os municípios Belém Anarindeua Marituba Benevides Santa Bárbara Qualquer sacerdote Da igreja católica Apostólica Romana Que seja Candidato A qualquer Cargo Eletivo Nós temos Como princípio Estimular E estimulamos Muito Que leigos E leigas Participem Do processo Político Partidário Não é missão Do sacerdote Quando eu vi Um nome Dizendo-se Padre Não sei de que igreja Esta pessoa Faz parte E porque usa Tal nome Mas Eu posso Asegurar-lhe Que não é Da igreja católica Quando vieram Me perguntar Eu disse Com toda clareza Na arquidiocese De Belém Os meus sacerdotes Sabem muito bem Desde o princípio Eu disse A todos os padres Se algum sacerdote Vier me consultar A respeito De Eventual Convite Para uma candidatura Política Só Pela consulta Eu já suspendo O sacerdote De ordens Meus padres Sabem Que este Não é o nosso papel Nós acabamos Dividindo E alguém Pergunta Quais são Os candidatos Da igreja católica Eu quero Dizer a você Que me acompanha Agora Que a responsabilidade De consciência Na decisão A respeito Do seu voto Para prefeito E para vereador Nos vários municípios É responsabilidade Da sua consciência O que faço Aqui neste programa Ou o que nós estamos Fazendo em outros Programas Nos nossos meios De comunicação É ajudar as pessoas A abrirem os seus olhos A estabelecerem Critérios Adequados Afim de tomar A sua decisão O campo Da política Partidária Exige O respeito A consciência E a liberdade De cada pessoa Nós somos muito Procurados Dom Irineu E eu Somos muito Procurados Por candidatos Em todas As preparações De eleições Aparece algum Candidato As vezes Uma pessoa Que você Nunca viu Participando Muito da vida Da igreja E se apresenta Dizendo Eu sou muito Católico E eu quero Pedir o apoio Da igreja Porque Eu vou Trabalhar Pelos interesses Da igreja Para arranjar Terreno Para arranjar Verbas E eu Tenho repetido Para tais Candidatos A igreja católica Não quer Terreno A preço De votos A igreja católica Não quer Verbas Para festas Ou para promoções A igreja católica Tem o interesse De que homens E mulheres Candidatos A política Comecem A trabalhar Por algo Que nós chamamos Na doutrina social Da igreja De bem Comum O interesse Do povo Não o interesse De grupos Aí alguém Vai dizer Ah mas a igreja católica Ganharia muito Se ela começasse A trabalhar Por candidato A B ou C Ganharia Benefícios Que eu chamo Sujos Porque eu estaria Assinando embaixo Que concordo Com pessoas Que vão trabalhar Na base De interesses Individualistas E não pelo bem Do povo Peço a você Que tome consciência Das responsabilidades Que lhe cabem Os nossos sacerdotes Têm refletido Com as pessoas As nossas Pastorais Movimentos E serviços Têm refletido Têm buscado Os caminhos Adequados A fim de que nós Efetivamente Participemos Com consciência E com dignidade Deste lindo Processo Político Eleitoral Que se avizinha Permaneça conosco Caro irmão Caro irmã Daqui a pouco Estamos de volta Conversa com o meu povo Caríssimo irmão Caríssima irmã Vivemos Vivemos o mês Da Bíblia E para ajudar-nos A entender Mais e melhor A palavra de Deus Há uma promoção Conjunta Entre a paróquia Nossa Senhora Do Perpétuo Socorro E a livraria Paulos Vai haver Um seminário Bíblico Sobre o livro Do profeta Miquéias Miquéias Um profeta Em defesa Da vida O palestrante É o senhor Ildo Bom Gás Que trabalha Como formação Formador Bíblico Em vários locais Pelo Brasil Afora Este encontro Acontecerá De 23 A 25 De setembro As inscrições Podem ser feitas Na Paulos Livraria Então todos Podem Buscar A inscrição Para este curso São dois São três dias 23 24 E 25 De setembro Lá na paróquia Nossa Senhora Do Perpétuo Socorro Na rodovia Arthur Bernardes 459 No telégrafo As inscrições Sejam feitas Na livraria Paulos Certamente Será uma ocasião Muito importante De conhecimento maior De um dos textos Proféticos Do Antigo Testamento No caso O profeta Miqueias E todas as pessoas Interessadas Poderão participar E será uma grande alegria A presença De todos Eu quero observar Com todos vocês Que no último domingo Do mês de setembro Dia 25 Acontecerá O Jubileu Jubileu dos catequistas Jubileu dos catequistas Que tem prestado Um testemunho Um serviço Muito importante Em nossa igreja Eu quero agora Caminhar com vocês Para as perguntas Que são apresentadas Mas antes Eu quero trazer um testemunho É o testemunho Da paróquia Nossa Senhora do Carmo A respeito Do nosso congresso eucarístico É uma carta Mandada pelo Padre André E pelo Padre Hélio Queremos externar O nosso agradecimento Pela experiência de fé Que vivemos No congresso eucarístico A paróquia Nossa Senhora do Carmo De Benevides Procurou seguir as orientações Vindas da Arquidiocese Rezar a oração própria Nas missas dominicais Realizar a coleta financeira Mensal de uma missa E para atividade específica A comissão da festividade Da padroeira Decidiu dar 10% Do total arrecadado A semana do congresso Foi vivida intensamente Pela paróquia Tendo conseguido organizar ônibus Para que assim As pessoas pudessem participar Significativa foi a presença Dos bispos que foram hóspedes Dom Onésimo, Rio do Sul Dom Wilson, Florianópolis Nas celebrações No atendimento das confissões E sobretudo na vigília eucarística No sábado A procissão eucarística Do mangueirão à paróquia Foi uma particular experiência De fé O Santíssimo Sacramento Veio no ônibus Com os paroquianos Que com velas acesas Rezavam e cantavam alegremente Bela foi acolhida De Jesus eucaristia Ao chegar na frente Da igreja matriz E um grande número De paroquianos Entrou solenemente Até o altar Para a vigília eucarística Durante a vigília Dom Wilson Fez uma pregação Que encantou A todos os presentes Pela sua maneira Muito simples E acessível E profunda Ao mesmo tempo Às 23 horas Uma procissão Do Santíssimo Até o Carmelo Onde as irmãs Acolheram com amor E familiaridade O mesmo Senhor Mesmo se normalmente As irmãs ficam em silêncio Para adoração Nessa ocasião Num ato de amor A todos os presentes A Jesus eucaristia Cantaram e rezaram Nos microfones Todos ficaram edificados Depois da meia noite Quase todos voltaram Para casa Mas as irmãs Ficaram em vigília Até a hora da missa Das sete Os paroquianos Por sua vez Se reuniram Para a missa Das oito Na matriz Que foi presidida Por Dom Wilson Num clima festivo E sobrenatural Após o almoço Todos tomamos Novamente o ônibus Em direção A basílica Para a missa E a gloriosa procissão Com Jesus sacramentado Cantamos e dançamos Como rei Davi Até a benção final Com a presença De Deus vivo Que encanta a alma De todo o povo presente Soubemos que Muitos paroquianos Que não puderam Estar presentes E acompanharam Tudo pela TV Nazaré E demais meios De comunicação A celebração Do congresso Certamente Alargou Os nossos horizontes Deixando clara A dimensão universal Da igreja Que se torna Mais presente Entre nós Jesus De todas as respostas É nosso Senhor É nosso Senhor Jesus Cristo E a igreja O que ela faz É servidora De Jesus Cristo É comunicadora Do mistério De Cristo Da sua palavra Dos sacramentos Da graça De Deus Que é oferecida Para todos nós Especialmente A juventude Você fez Essa pergunta Estando presente Neste encontro De crismados E crismandos Deste ano E você deve ter ouvido Quando eu disse Que vocês São esperança Para a igreja Justamente Porque vocês Estão buscando Os sacramentos Buscando a formação Buscando a participação Na vida da igreja Pergunta agora De Luiz Fernando Da paróquia De Santo Eduviges Dom Alberto Gostaria de saber Qual a importância Do guarda Na evangelização Da igreja Luiz Fernando Uma das coisas Mais lindas Em nossa arquidiocese São as guardas Guardas que estão Presentes Em quase todas As paróquias Guardas que passam Por um período De formação Guardas que Ajudam Nas celebrações E portanto Evangelizam Vou lhe dar Só um exemplo E você sabe Como isso é importante Uma pessoa Que chega Para uma celebração Aí na sua paróquia De Santo Eduviges Ou em outras paróquias E essa pessoa É bem recebida Só o gesto De receber Por exemplo Uma pessoa Idosa E arranjar um lugar Para ela Se assentar Na igreja Já é um gesto De evangelização A dedicação O amor Que todas as guardas Têm Por todas as nossas paróquias É muito importante Aproveito para dizer O como que os guardas Precisam Cada dia mais Se aperfeiçoar Eles não podem agir Com truculência Com força Às vezes Forçando as pessoas Quase machucando Estamos chegando No sírio É um belo desafio Para que a gente Faça as coisas No sírio Com muita tranquilidade Com muita paz Mas vocês são muito importantes Porque evangelizam Sendo essa presença da igreja Que acolhe E que ama as pessoas Agora Juliane Élida Da paróquia De São Da comunidade Do Murialdo Vamos ouvir a pergunta Eu queria saber Como eu posso ser Uma boa catequista Juliane Primeiro eu fico contente Porque você é jovem E tem desejo De ser catequista Certamente já está ajudando No trabalho de catequese Você viu o testemunho Dos catequistas E das catequistas De nossa arquidiocese Que estavam aí Com vocês jovens Neste grande encontro De crismandos E crismadas Eu acho que você Pode aprender muito Primeiro comece a ajudar Na catequese Vai aprendendo Com alguém Que já tem experiência Na catequese Procure conhecer As coisas da igreja Especialmente A palavra de Deus E o catecismo Da igreja católica Dedique-se Ame a igreja Goste de sua paróquia Goste da sua comunidade Quando você fizer isso Certamente Poderá perceber O quanto Nós vamos crescer E teremos mais catequistas E cada vez mais Bem preparados Catequistas Para a nossa igreja Pergunta de Margarete Bittencourt Na paróquia de São José Eu pergunto para o bispo O que a igreja pode fazer Dentro do menor aprendiz Incentivar esses jovens A começar a aprender Uma nova profissão Veja só Margarete Todas as causas Sociais Dignas Elas Podem ter E efetivamente Tem o apoio Da igreja Nós estamos Muito Envolvidos Com as pessoas Que trabalham No campo da justiça Do trabalho Para Superar A questão Do trabalho infantil E é muito importante Que façamos isso E todas as vezes Que podemos Seja arquidiocese Seja através Da Fundação Nazaré De Comunicação Nós apoiamos Todas as bandeiras Nesse sentido Então O que nós podemos fazer Primeiro dizer que Esse projeto Do menor aprendiz É importantíssimo Para abrir O horizonte A fim de que A pessoa depois Entre no mercado Do trabalho Mas bem preparada Bem disposta E sem violentar As etapas Os passos Importantes Da formação Dessas pessoas Como adolescentes O que a igreja pode fazer? Reconhecer Valorizar Unir forças Com todas as expressões Da sociedade civil Que tem ajudado Neste campo De projeto De menor aprendiz Roberta Dias Da paróquia Nossa Senhora de Nazaré Marituba Eu gostaria de saber Dom Alberto Como é que ele olha E está olhando Pelos jovens hoje Se somos Ou seremos Os frutos Da nossa igreja Como que ele olha Pela gente Roberta Todos os lugares Por onde passo As paróquias Os eventos Da arquidiocese Todos os lugares Eu tenho Eu tenho O privilégio De um grande Contato Com a juventude E para mim Isso é muito significativo Enquanto gente Que quer trabalhar Na catequese Enquanto gente Que está nos grupos De jovens Nos movimentos De igreja Em tantas E tantas Atividades Vocês jovens Estão presentes Significa o que? Que em nome da igreja Eu manifesto Essa confiança E desejo Que os frutos Da evangelização Que se realiza hoje Se multipliquem Em vocês E também Através de vocês Em toda a igreja É com grande confiança Com grande alegria Que nós esperamos Que vocês Sejam Estas presenças Importantes Na vida De nossa Arquidiocese Na vida Da igreja Em geral É com essa confiança E com essa alegria Que eu desejo Que vocês Continuem E aprofundem Cada vez mais A sua presença Na vida Da igreja Quero observar Com todos Que neste Final de semana De sexta Para sábado Tem a vigília Na igreja Das Messês A igreja onde se faz A adoração Perpétua Sempre realiza Essa noite De vigília De oração Um abraço Ao Padre Sebastião Fialho Ao Padre Claudio Barradas E todas as pessoas Que organizam Essa adoração E desça sobre todos A bênção De Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo E permaneça Para sempre Amém Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto